Todos sabem, mano, que drift não é o meu forte, né? Eu tô aprendendo devagarzinho, tô fazendo até alguns vídeos Só que hoje, mano, nós vamos mostrar aqui uma mecânica pra vocês aqui De só fazedores de drift, beleza? Então, assim, já deixa seu joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo conteúdo Porque hoje irei montar um carro de drift pra vocês Agora, se vai ficar bom, se eu vou fazer drift que presta, aí eu já não sei, beleza? Deixa o joinha, partiu! Estamos aqui na oficina, beleza? Olha só pra você ver que bacana A oficina é bem bonita, tá ligado? Não é a mesma lá do nosso carro mecânico Mas ela é bem parecida, ela é bem bacana Eu acho que tem todos os acessórios que a gente precisa aqui Vamos aqui, então, comprar o nosso carro Eu não sei que carro que eu vou mexer Tem muita gente que fala que o 350Z é um dos melhores carros que tem, né, mano? Pra gente trabalhar Nós temos aqui o E30 Temos aqui o E36 Temos aqui o E46 Temos aqui o E92 Temos o Mustang Ó, RX7 MX5 RX8 180X 350Z Aqui, ó Temos um Z aqui na garagem E temos também um Toyota Ae86 Pra quem não sabe, troenão das quebradas Eu vou tentar aí com o 350Z Vamos botar ele azul aqui, tá ligado? Nada pessoal E vambora Ao momento a gente tá vendo o nosso carangão Eu não quero um motor que tá nele, tá? Então assim, a gente vai fazer o que? Vamos tentar mandar ele ali pro menu Galera, coloquei ele aqui na lateral Eu ainda tô meio assim, esquisito Com tudo que a gente tem que fazer aqui Vai abrir o capu Já arranquei o motor Não sei, não me perguntem como Eu apertei um botão aqui Tiraram o motor dele E colocaram o Santo Antônio Eu acho que era pra preparar ele pra drift, tá ligado? Então, beleza Beleza, ele tá aqui O que eu vou colocar aqui nesse motor, mano? Aparentemente Minha vontade é de colocar um 2JZ, certo? Bloco 6 caneco Aqui, ó Tem como colocar V8 Tem como colocar rotação Motor, rotare, né? Motor V8 Motor E6 4 cilindros Boxer E outro Boxer Eu vou tentar fazer um 2JZ Vamos aqui no depósito Pegar a peça E encaixar Bacana Aí já foi feito Agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar também o motor de arranque Que o motor de arranque serve pra todos Vem cá Ah, desgrameira Esse aqui é mais fácil que o carro mecânico Eu tenho, acho Eu tenho quase certeza Protetor de frito de óleo Vamos colocar aqui também o protetor Beleza Vamos colocar aqui Bomba de água Não tem uma bomba de água mais o Aisonstone, não Essa é a única É Essa é a única Vamos colocar ela aqui também Beleza Agora eu tenho que colocar A junta do cabeçote Caramba Junta de cabeçote de desempenho Junta de cabeçote simples Vamos colocar aqui Uma junta de desempenho Que nós vamos montar o motor aqui A Aisonstone Temos aqui o cabeçote forjado O cabeçote simples Vamos colocar o cabeçote forjado Né, mano? Porque eu quero montar Tentar montar aí um 2JZ Temos aqui, ó Um coletor direto de escapamento Temos um coletor de escape Com turbo Vai ser esse aqui Que eu vou usar Eu queria usar com 2 turbo, né, mano? Mas tá valendo Vamos colocar esse aqui Beleza Vamos comprar o caracol Eita, mano Olha que doideiro Tanto de caracol Raivoso que tem aqui, mano Vou colocar o mais bruto Tipo 1 Tipo 5 Eu acho que esse aqui É o mais bruto, hein? Ó Ganha um pico de torque baixo Deixa eu ver esse aqui Olha Ganha de pico de torque alto Eita Eu vou que esse aqui, então É Eu vou que esse aqui, então Já lancei ele ali E aqui nós temos que colocar o tubo do filtro Bacana Com a abraçadeira Bonitinha Mano, o jogo é até bonito Por sinal Vamos colocar aqui Um filtro de ar esportivo Serve universal Né? Vamos colocar ele aqui Beleza Comando de válvulas Todas forjadas Também pro carro não ter problema Tá ligado? Pera aí Aê, pô Vamos colocar aqui também Um eixo de comando Forjado Dois forjados Pra não ter B.O. Temos que colocar aqui O suporte de eixo Nossa, eu vou ter que colocar um por um, velho Sério? Isso, produção? Vambora, então Beleza, mano Coloquei as capas aqui As capas Agora eu vou levantar esse carro Porque eu não coloquei pistão, mano Será que o pistão daqui vai por baixo? Eu não coloquei pistão nessa parada, não Nem pistão, nem virabrequim Vou botar aqui um virabrequim forjado Eu acho que eu fiz caquinha, hein Só acho Falei que eu fiz caquinha Pera aí Deixa eu colocar um suporte do virabrequim Eu tinha que ter feito, mano Eu não consigo colocar Eu não consigo colocar os pistão por aqui, pai E agora? Vou ter que desmontar o motor todo, mano Eita, Microsoft 20 anos de curso Eu sabia, mano Mas vai que esse jogo aqui é diferente Tá ligado? Eu pensei comigo Ah, tô montando tudo sem pistão, sem nada E que Deus abençoe a América Olha aqui, ó Pera aí Eita, mano Será que eu vou ter que descer? Eu vou ter que tirar esse motor daqui Se eu quiser montar ele bonitinho, hein Eita, velho É isso aí Acontece nas melhores famílias Os pobreminha acontece, pai Vamos aqui Já vamos então desmontar tudo então aqui Pera aí Vou ter que sair soltando as peças Tudo aqui pro chão lá fora, mano Eita Eu gostei um pouco mais Do estilo de montagem Desse jogo aqui, velho Toma Pronto, rapaziada Mexi aqui Eu peço desculpa vocês aí Se o que que tá rolando aqui, mano Porque deve tá rolando barulho Coloquei as peças tudo pro chão lá fora aqui, mano Daquele modelo Capinha de biela e papum Pirulito e tal, tal, tal Vamos ver se a gente consegue colocar agora Os bagulhão aqui, mano Pra tocar Eu acho que eu vou ter que mover essa Eu vou ter que mover esse motor, mano Pra bancada, hein Vou mover esse motor pra bancada Porque senão eu acho que ele não vai ficar completo Tenho quase certeza Olha aqui pra você ver Olha Olha pra você ver o que que tá rolando aqui Peça que falta Meu Deus do céu Mas não é essa peça que falta, mano Falta colocar aqui uns pistão, mano Ah, eu tenho que tirar aqui, ó A junta Pera aí Toma ali junta do cabeçote Beleza E agora eu vou colocar os pistão Vou colocar os pistão forjado, mano Que trampo que deu agora aqui, hein, véi Pistãozão forjado Isso Não precisa comprar o jogo de segmento, não? Ah, beleza, então Vamos lá Montar aqui um 2JZ pro 350Z Eu acho que vai ficar maneirão Eu tô meio perdido do jogo, véi Eu gosto demais quando eu tô perdido, véi Significa que o jogo é bom Beleza, vamos catar essa junta aqui Pra pão pirulito, pão doce Aê E eu vou pegar aqui, ó O cabeçote aqui também Que eu já sou rico no jogo Aê Vamos catar aqui Oh, mano Eu tinha que ter pegado esse cabeçote aqui Mas tá valendo Vamos pegar a vareta aqui Que essa vareta aqui, ó Tá aqui no jeito Aê, papai Vamos catar a outra aqui, ó Eu saí desmontando Eu montei quase dois motores, mano Pra fazer aqui o que eu tava querendo Vou colocar as capinhas de biela aqui Beleza, mano Coloquei as capas de biela Tudo aqui Um pirulito, pão doce Vou ter que comprar essa peça aqui também Ó, mano Que doideira Tem uma tampa vermelha A tampa tal Vou botar a tampa azul Ai, acho que ela ficou bacana Bonitinha Bonitinha Vamos comprar aqui as velas Vou colocar a vela de desempenho É, mano Ai, velona de desempenho Cês tá ligado Mano, tomara que esse motor liga, viu Porque se ele não ligar A culpa é minha É E a sensibilidade aqui Rapaz, o pau tá caindo na fone A sensibilidade aqui Aê Pera aí É difícil, mano Manusear isso aqui, mano Aê, pô É difícil manusear esse motor aqui, mano Aê Uai, não tem uma bobina de ignição boa, não? Tinha que ter uma bobina de ignição melhor, hein Uai Aê Beleza Aí deu Brasil, hein Tá Vamos pegar o Dom Piper aqui O coletor de escapamento Aê Esse aqui é o turbo Vamos pegar aqui Meu caracolzinho raivoso Aê Bacana, papai Coraçãozinho Zica Vou colocar esse tubão aqui E eu tenho um filtro aqui Reserva Aê Deixa eu pegar esse filtro aqui E colocar aqui, ó Caramba, eles, véi Quanto mais eu mexo mais parece que tem coisa pra mexer Coletor de admissão Desempenho Tubos de coletores Eu acho que esse aqui vai ficar maneirão Olha, véi Não, pode falar que o meu motor não tá bonito, mano Cê tá doido Ó, combustível de desempenho personalizado Eu vou botar o trilho de combustível personalizado Que é bom que a gente mexe na mistura Cê tá ligado, né Ai, desgrameira Isso, eu já aprendi isso Olha lá Essas paradas lá E vai achar susto Ó Motor do radiador Fudeu Mangueira interior Isso aqui eu vou colocar depois Isso aqui eu vou colocar depois Esse tubo aqui também De resfriamento Vou colocar depois Bombe de direção hidráulica Beleza Vou colocar o filtro de óleo Aê Ok Essas partes das mangueiras Eu vou colocar depois Cês tá ligado Porque tem que colocar lá no carro, mano Senão dá BO, tá ligado Deixa eu virar aqui Vou colocar aqui as capinhas de biela O suporte de beirabequinha Essas paradas tudo Aê Toma ali E o cárter Pera aí, pô Mas eu não coloquei o Eu não coloquei o jogo de segmento da galera ali, não É, galera Pelo que eu tô analisando aqui, ó Parece que o pistão Ele já vem junto com a capa de biela Então eu só preciso colocar o suporte do virabrequim Eu demorei um pouco aqui Entender isso aqui, mano Porque É tipo assim É um bagulho, mano Que Tá ligado? E a gente não Não faz, mano Tá ligado? Não faz nem Lá no carro mecânico Eu tenho que colocar Capa de biela de cada lado aqui Mas tá valendo Então a gente fecha Porque a gente sabe que tá tudo funcionando Mas fiquei meio com medo aqui, Dori Fiquei meio com medo Falei Ih, rapaz A coisa vai ficar séria Bacana, mano Vamos mexer aqui na parte da frente Temos aqui, ó Vamos colocar aqui uma roda de desempenho Aqui no bagulho Ó, roda esportiva Aí Olha, mano Que rodas dentadas bonitinhas Vou botar tipo 3 Eu tô botando aqui As rodas que eu nunca vi na minha vida Vou botar um tensor de correia aqui Beleza Vou colocar uma correia Aí Mudou o JZ Tá saindo da garagem, meu irmão Olha, ó E é de fibra Ah, não Esse aqui que é o tensor da correia Aí Deixa eu colocar aqui Eu gostei muito desse joguinho, mano Tipo Montar esse motor todo aqui Eu achei maneiro Pera aí Guardar o motor no depósito Não Que guardar, pô Guardar não Colocar no carro Beleza Coloquei aqui no 350Z Papo um pirulito Eu posso mexer nessa CU aqui também? Olha Eu tiro essa CU aqui Será que tem essa CU personalizada aqui, velho? Se tiver, hein? Maneirão Não, não tem não É universal essa bosta Tá valendo Tá Vou colocar aqui A barra de estabilizadora Beleza Agora, mano É o seguinte Eu vou ter que tirar esse radiador Certo? Vou tirar esse radiador Porque esse radiador aqui Ele não encaixa esses bagulhetes Tudo que eu tô fazendo aqui, não Eu acho que não Então Vou colocar aqui o radiador tipo 2 Isso Radiador aqui Um melhorado Ah lá Tá vendo? Que agora a mangueira encaixa, ó Vou colocar aqui a mangueira Papo um pirulito Hum Vou colocar aqui a mangueira de outra aqui Pra fazer o sistema de resfriamento Certo Eu esqueci de colocar alternador Acontece nas melhores famílias Vamos descer aqui agora Beleza Do turbo O que é isso aqui? Válvula de alívio Vou colocar Só tem uma Caramba, mano Esse jogo Esse jogo aqui Que esses bagulho de motor Que eu achei maneirão Beleza O que tá faltando aqui? Tá faltando alguma coisa Na parte de baixo Vamos levantar aqui Pra gente ver Como é que tá funcionando Ah, colocar o intercooler Não É, o intercooler aqui Um pouco maior Vou colocar aqui os canos Esse aqui tem os canos Viu, mano Agora pra onde Que esses canos Tá indo Eu já não sei Ah, um tá indo ali Por A turbina E o outro Tá saindo de alívio Tá servindo de alívio Peraí É, mano A parte de motor Aqui é bem complexa Eu vou ter que tirar Eu vou ter que tirar Esse coletor aqui Ó Porque eu Ou eu deixo Esse tubo do radiador Ou eu tiro Esse tubo de coletor Então, beleza Vamos tirar Esse aqui Primeiro E vamos tentar tirar aqui Vou tirar aqui O trilho de combustível E vamos tirar aqui O tubo de coletor Eu peguei O tubo de coletor errado É esse aqui Que eu tenho que colocar Isso Olha lá Tá vendo Aí Pra eu fazer Ah, mano Caramba Vocês entenderam a ideia Eu tenho que colocar Outra válvula de alívio Aqui, ó Válvula de escape Beleza Mano Joguinho aqui É É hardcore, tá Se você não conhece Um pouco mais Aqui, irmão Você fica Meio falando Meio falando Sozinho Beleza Bacana Acho Que esse motor Está pronto Tu acha Vamos ver a parte De baixo aqui A parte de baixo Está faltando Está faltando Disco O volante Do motor Embreagem Prato Vamos colocar aqui Garro esportivo Prato de pressão Estágio 3 Câmbio ajustável Motor de arranque Ah, não O que é isso Conector Não sei aonde O que é isso aqui Tubo de escapamento Ah, tá Vai ligar uma coisa Na outra aqui Oh, será que dá Para ligar Esse carro direto Tal, mano? Se tiver Como Essa maneira Aí, ó Colocar aqui O outro Aqui também Isso, mano Porque a gente Só está mexendo Só na parte De motor A gente não está Mexendo Na parte De composto Pneu Da preparação Toda Tá ligado? Nós só estamos Mexendo na parte De motor Olha só Para você ver Agora Como que eu vou fazer Para negativar Essas rodas Para um pirulito Esse aqui Esse amortecedor Não é ajustável Eu vou ter que Comprar um amortecedor Ajustável E para isso Eu tenho que desmontar Isso aqui tudo Eu acho que Para o primeiro projeto Do nosso carro Aí está ficando bom, né? Será que esse carro Liga, mano? Vamos mover ele aqui Vamos mover ele Aí, movi ele para cá Vamos mexer no interior dele Colocar os banquinhos Azul Isso Vou colocar aqui Um volanteiro Nossa senhora Eu não tenho um volante Com a faixinha azul Pô, sacanagem O que é isso aqui? Ah, tá Então pareceu Para botar a futec Será? Deixa eu ver Ah, é para botar a futec Aham Aê Ó, aí sim, pô Pronto Freio de mão Tem que mexer no freio de mão Caramba, véi Oh, o jogo é bem completinho, mano Eu gostei Vou colocar aqui, ó O outro banco aqui Isso Freio de mão Gostei desses freio de mão Vou botar esse aqui Olha, mano Até a manopla, véi Tu acha, mano Eu apaixonei com esse jogo Vou botar esse aqui Beleza Tá no jeito Vamos testar esse carro Agora na íntegra Eu sou ruim, mano Eu sou muito ruim Dá para comprar o aerofólio? Vou botar o aerofólio aqui Vai É Não estou fazendo nada mesmo Beleza Coloquei o aerofólio Vamos entrar dentro desse carro Vamos testar Vamos ver o que que pega Deixa seu joinha, viu Porque o motor aqui ficou sinistro É, galera Estou aqui, então Com o Z, tá ligado Se liga só Não fiz cambagem Está com as rodas Os pneus originais Mas está com o motor 2JZ Véi Qualquer avaiada que eu der aqui Acha ruim não, mano Porque eu sou ruim mesmo Qualquer coisa Vocês me dão ideia Do que que a gente pode preparar Tá ligado Para o carro Eu sou muito ruim de drift, mano Estou tentando pegar a manha Bota aí eu para fazer uma corrida Mas não bota eu para fazer drift, não Tá ligado Não, não, não Não, não, não Nossa, eu fui direto Mano, mais um tiquem eu fico bom Odei, mano, no finalzinho, mano Odei, mano, no finalzinho, mano Mano, é isso, galera É o que eu tentei fazer Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Me perdoem por ser horrível no drift Mas se vocês quiserem, mano Nos próximos seis episódios A gente pode estar melhorando o carro E melhorando também a nossa dirigibilidade Espero muito que vocês tenham gostado do canal Do jogo, mano Eu até cansei É nóis, rapaziada Valeu, valeu Mano, 370, 370 Ficou bom, amor Ó, ó, ó Ó, pera aí Pera aí Agora é a última, ó A última, ó, ó Porra, vai Vai Ai, bati Pera aí Mas tava indo Ele tá saindo muito de traseira, mano Eu só mexi no motor, tá ligado Tá o motor do hoje já traseiro Boa Boa Rodei Rodei Teve jeito não Mas tô melhorando, rapaziada Deixa o joinha aí Valeu É fui